Olá, espero que você esteja bem, meu nome é Matheus e antes de começarmos peço que você comente na área dos comentários uma sugestão de tema que queira ver no canal. E se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, clique em gostei, assim o YouTube te encaminhará meus novos envios na plataforma. Contextualizando, pessoal, eu estou com o Galaxy Book 4, versão com MX570, 16GB de RAM, tenho testado vários jogos, hoje vou instalar o Hades Hollow Knight e devo instalar The Witcher também aqui para enviar os testes com calma no YouTube. Certo? A experiência tem sido boa no geral, eu quero deixar esse feedback com vocês. Eu não enfrentei nenhum problema do sistema operacional, ou seja, instabilidade, bugs, erros com atualizações, a experiência aqui tem sido muito fluida. Eu queria comentar nesse vídeo sobre o Galaxy Book.com.br com a versão com 8GB de memória RAM, porque as pessoas acabam perguntando muito, né? Então vou colocar aqui Galaxy Book 4 na Amazon. Aparece quase todos os modelos e esse aqui é o que chega de pergunta para mim se eu recomendo para jogos e a resposta curta é que não, tá? Eu não recomendo a versão i5, i5, i5 e i5 para jogos porque tem apenas 8GB de memória RAM. Eu acho que o processado é bom, né? Eu recomendei o Galaxy Book 2 para jogos, acho que vai tranquilo, mas o Galaxy Book 2 tem expansibilidade de memória RAM, isso muda tudo, tá? Quando você vai jogar e você tem essa limitação, o que vai acontecer de pior no jogo é o stuttering, que não é nem uma queda na taxa de quadro propriamente dita, é um travamento. E isso perde completamente a fluidez. A maioria das pessoas que jogam alguma coisa vão concordar que é melhor você ter uma taxa de quadros um pouco menor e constante do que ter uma taxa de quadros alta com muitos stutterings. Então, é por isso que eu acabo não recomendando, tá? Essa versão 3.35U. Para quem quer jogar jogos leves, eu ainda acho melhor pegar o Book 2 com dois pentes, tá? Fica ali um custo-benefício interessante, vai ficar mais ou menos o mesmo preço, né? Hoje o Book 2 com um pente de 16GB no carrinho vai ficar 3.200, e aí você vai ter um pouco mais de folga. Até porque, se a gente olhar aqui no Nano Review, o i5, 12.35U contra o i5 do Galaxy Book 4, olha, em questão de performance, eu vou dar um zoom aqui na tela para facilitar, em performance não muda muito, tá? Single-core. Multi-core melhora um pouco, mas, assim, nada surreal. Eficiência energética, o i5 da 13ª leva vantagem, né? Talvez isso até justifique a melhora na autonomia de bateria dessa linha Book 4. E aqui os gráficos integrados, exatamente a mesma coisa. Então, para quem pensa em jogar, gráfico integrado vai ser a parte mais importante. Idealmente, assim, você pegaria uma versão com o MX570, né? Que a linha Galaxy Book 4 fornece. Mas, para quem está pensando em pegar a versão com 8GB de memória RAM, eu imagino que seja mais na expectativa de fazer uma economia. E é uma situação muito complicada, porque, infelizmente, para jogar, gente, 16GB é o mínimo no Windows hoje para ter uma boa experiência. Você pode tentar rodar um Book 4 aqui, rodar um League of Legends, o Valorant? Pode, mas eu não garanto que vai ser uma experiência fluida, tá bom? Então, acho que a ideia é justamente essa. Pesquisando aqui, ó, 16GB, memória RAM, DDR4, notebook. A memória RAM não está tão caro, ultimamente, olha. 16GB, R$236, não é a coisa mais barata do mundo, mas, enfim, é mais barato do que você comprar já na máquina, né? Então, você coloca aqui dois pentes, dá R$460, e aí você vai ter um Book 2 com 32GB de memória RAM, e aí sim, aí eu acho que para você jogar jogos leves, né? League of Legends, Valorant, porque ninguém joga esses jogos leves e deixa o navegador fechado, fecha Steam. Geralmente, as pessoas jogam isso e deixam o Discord aberto, e ficam escutando a música de fundo. Então, eu acho que para ter uma boa experiência em jogos, 16GB é o mínimo, tá bom? E aqui, falando um pouquinho da minha experiência com o Book 4, por enquanto, eu não tive problema, né? Com 16GB, a MX570 não roda tão bem os jogos AAA, né? Por exemplo, Alan Wake, Cyberpunk, então, Ghost of Tsushima, eu acabo jogando os jogos, assim, AAA lá de 2016, 2015, ou os jogos de gráficos, assim, moderados, sabe? Lançados recentemente, e por enquanto está tranquilo. Inclusive, fico o convite, se você tiver uma sugestão de jogo para que eu teste aqui no Galaxy Book, deixa aí nos comentários agora, antes do vídeo acabar. E, em resumo, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião, em questão do Book 2 ou Book 4 para jogos, prioriza a memória RAM, processador não é tão importante assim, certo? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, e antes de terminar, deixa aí abaixo qual sua opinião sobre o assunto, se vocês optariam por um Book 4 com 8GB de RAM, ou um Book 2 com possibilidade de expandir pensando para a finalidade de jogos leves a moderados, certo? Além disso, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e os links de afiliados estão na descrição, comprando por eles, você me ajuda a manter o trabalho aqui no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!